O Banco Central brasileiro acompanhando a tendência internacional, mas com um pouco mais de cautela. Vamos lembrar que o Banco Central americano derrubou os juros para zero, praticamente zero, entre zero e 0,25. Qual que é a importância hoje de você cortar a taxa de juros? Não é nem para estimular a demanda, porque as pessoas não estão mais saindo tanto de casa, não estão consumindo tanto. É para você reduzir os custos das renegociações de dívida, que vão acontecer muito à medida que as empresas entrem em dificuldades. Agora, não vai ser um processo tão simples, porque apesar do Copom estar cortando a taxa básica de juros, a aversão ao risco na economia está subindo muito. Então, os bancos vão naturalmente travando o crédito e esse crédito fica, como a gente chama, empoçado. Ele acaba não chegando na ponta. É por isso que o governo brasileiro já está entrando com outras medidas. Política fiscal, com todos esses estímulos, vai precisar de crédito direcionado para as empresas com dificuldades, como está sendo planejado para as empresas aéreas, usando BNDES, Caixa, Banco do Brasil. O Banco Central está fazendo a parte dele, para alguns participantes do mercado, um pouco mais tímido do que se esperava. Tinha gente que apostava até em um ponto porcentual de queda, mas sozinho ele não consegue vencer esta crise só com política monetária. Precisa ter também política fiscal e crédito direcionado, afirmam os analistas com os quais eu conversei. Obrigado. Obrigado.